Carro Mendes, agora aqui na Avenida Beira Rio, porque eu estou na Rocar Veículos, quer comprar um carro na tradição de quem está há anos no mercado, oferecendo as melhores ofertas. Vem para cá, amanhã logo cedo, vem para a Rocar Veículos, que tem ofertas incríveis. Bom dia, seu Vilso. Bom dia, Fabio. Fabio, nós temos cinco ofertas escolhidas aí, os melhores carros da loja. Domingo, eu vou estar à disposição, com o meu telefone ligado, para atender o meu cliente. Ele passa aqui, dá uma olhada nos meus carros, que são um dos melhores carros da praça. Muito bem, quer trocar de carro? Então vem para quem está em tradição no mercado, vem para a Rocar Veículos. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Rocar Veículos, este é a HB20X Premium, este é a motor 1.6, ele é bancos, em cor, o câmbio automático, o único dono, está impecável. O ano é 2015, de 53.800 por 49.800. 49.800 é 4, 4 mil de desconto. Mais uma super oferta, Citroën C3 Picasso, esta é completa. É uma tendência, câmbio automático. O ano é 2015, de 45.900 por 43.900. Só 43.900 é 2, 2 mil de desconto. Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora. Manda mensagem agora, porque neste momento tem o seu Wilson e toda a equipe da Rocar Veículos esperando o seu contato para fazer a melhor negociação para você. Mais uma super oferta, a HB20 Sedan. Este é 1.6, é câmbio automático. O ano dele é 2017, com apenas 13 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, de 59.800 por 58.800. 58.800. Agora, olha só esta Tiguan, Volkswagen Tiguan 2.0. Esta é uma 2011, esta é o único dono, com teto solar, com parque assist, de 61.900 por 57.900. É 4, 4 mil de desconto. 4 mil de desconto. Para fechar as ofertas da Rocar Veículos, na Avenida Beira Rio, que preparou ofertas incríveis para esta semana, tem esta EcoSport, é uma 2.0 Titanium, câmbio automático. O ano é 2013, é completasso, de 53.800 por 49.800. É 4, 4 mil de desconto. Basta agora mandar a mensagem para o WhatsApp que está na sua tela, porque neste momento, o seu Wilson e toda a sua equipe está esperando para fazer a melhor negociação, Wilson. Vamos lá, pessoal, estamos aguardando uma visita aqui na Beira Rio, a partir de segunda-feira, atendendo a todos os meus clientes. Com a tradição de mais de 40 anos, na praça, a gente está aqui, disponível para atender a todos. Muito bem. Muito bem. Quer tradição? Certeza? Confiança de fazer o melhor negócio? Então, vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri